É uma lesão formada por uma bolsa revestida por células epiteliais que possui fragmentos de pele, eusiglândula sudoritoral. Desculpe. Dá um! Espera aí, tem que ficar as mãos. Não é! Não boas! A seis tem não boas! Fui para o seu pé, que os dois vai até o pé. Um pouco de força. Nunca vou querer a paz. Na paz, minhas mãos. Nunca vou. Está difícil essa partida, essa partida. Eu entretei a faca. O melhor quarto player do jogo. Olá! Isto também é assim. Central Urbana. Saiu! Descosta-me a porta, se ela chegou. E tanta gente, oi que gays neste campo mano. Vem cá. Fico na baliza. Fico na baliza. Eu jogo a Tommy. Tommy Kassake. Tem que ver se isto está à direita ou só. E aí são gênios. Ou tu! Ou tu! Ou tu! Não querem. Deixa passar. Essa linda brincadeira. É minha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Olha! Pronto. Passa, passa! Minha! Caralho! Chega na bola! Enfim. Souệ! Nossa, partiu um todo! Noooooossa! anfim! Eu vou, eu vou, eu vou. Já tá em modo de hoje. Alguém corta a bola. Minha! Não é nada! Já não é. Já não é. Já não é. Vocês não podem dar ordens, senão... Yikes! Aí pronto. Eu caí do céu, mano. Caí do céu. Vai Santos! Vai, Hugo! Cuidado, Hugo! É tanta gente. Isso. Vai, Hugo! Vai, Hugo! Vai, Hugo! Vai, Hugo! Vai, Hugo! Vai, Hugo! Deixa passar. Passa. Mano, eles vão acerto. Tá por cima? Ah, não. Ai, mano. E essa lá tá por cima de cima? Ai! Ai! Que jogação, mano! Aqui? Mano, olha pra eles, mano! Olha! Parece... Isto é muita gente, mano. Ui, vou marcar! Vou marcar! Não! Não! Vou para a baliza. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Mano, eles parecem... Sai da minha área! Sai da minha área! Pronto, vamos sair! Deixa-me sair, mano! Pronto, partiu-me todo, mano. Olha... Olha, a bola é mate. Olha as putas todas. Jesus, mano. Passa, passa! Passa, passa! Vou dar a bola com o resto. Ai, olha que o jejum que te deram, mano! É uma bola, mano! É uma bola, mano! Ah, Marco! Ah... Não tivessem de passar uma bola? Ah, era pra ti! Não! Mano, Picasso! Mano, como é que o Marco ia passar a bola? Exato! Explica-me! Tens um carro todo bom? Pintas ou... Ah, o sueco? Obrigado! Quem é que está a ver esse trigo? Era ele! O sueco passei! Pum! Eu vou, eu vou, eu vou! Gol, golo, golo! É... Cruza! Ai, o Cruza! Gula! Faz golo! Faz golo! Gula! Suuuu! Suuuu! Olha, olha pra este Cruza! Ele salvei o paradinho! Olha pra isto! Bela merda! Pega! Olha, vá-ma na direita! Tá dando a música do Zé da minha feira! Vai atrás! É o Marco! É o Marco! É o Hugo! 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 Isso! Vai, ô! Uhul! Isso é! Oi, oi, oi! Tô no meio! Tô no meio! Faz golo então! Aí! Eu cruzo! Eu cruzo! Eiii! Que chapos! Tá a vento mano! Esta vai ser minha! Vai! Fomos tu antes! Fomos tu antes! Tis! Eu... Tis! Tis! OUnião! Faz a força! Tis! 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 Plumidus twerks, nossa Mano, vai me ver Nezi, para Shad VADO!!! Verus ma lão Ja WALL Vzz UAUT WALL Beziel Obrigado LIQULU LET'S GOOOO É extra Ah, um, 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 um Tás aí? Estava a jogar com o bota? Não, foi o gajo que saiu Ah, sim, um gajo que saiu O carinho, ela quer com força Eu tô ready versus os dois, pá Eu já tô É pá, aí eu não meti, pensei que é metido O que, o que você precisa para casar? O que você não querar? O que eu tenho? Eu tô de McQueen Isto é de água que eu bebo, mano, eu bebo tanta água Conexs de água? Começa a transpirar do tipo de água Olha, o Mark não quer Olha os mesmos gajos, nós mesmos gajos. Mano, estou super legal, mano. PUL, OLHA! PUL. Oh, mano. Se era para isso, não vinha a jogar, para não jogar sozinhos. Tonto, mano. É para isto. Olha o meu outro dia. Meu Deus. Bem jogado. Olha, façam pontos, mano. Dei de coronavola ainda. Ei, olhei. Não, tu já. Esta é minha, esta é minha. Foi seco. Já está? Tenho um. Olha, eles têm um gajo parado. O que tem? Nada. Se tivesse a andar, meteu-se com o outro. Aí está, podendo invisibilidade, o Silva. Ui. Peraí, men like balls. Man like... Beth. Ui. Peraí. Peraí. Olhava ali. Vou roubar. Peraí. Depende de calcanhar. Era só engustar. A waist. Peraí. Um passo, mano. Porque entrou. Um, bem, bem. Cacaroni. Cruz-a, cruz-a. A a a a a a. E eu sou o ECO! Que bola, mano! Ai, a mão! Está lá dentro! Faz o golo! Eu estou... Sou! Péssimos! SuperDragão! Que péssimos! Que cruzamento à lei! Olha para isto! E quase que falhava a puta do golo! Olha, estamos com o teu voto! Olha para isto! Ai! Ai, meu Deus! You! Blanks! Gol! Gol! Ai! Ai! Ui, esta é minha! Ui, esta é minha! Vai, vai, vai! Ah! Ah! As cara de subaça, mano! Que isso! Basta isso! Obrigado! Obrigado! Nada! Estava com a porta para fora! Ui! Papai área! Papai área! Pum! Eu estou! Então faz! Vai uma bola no ar, que eu digo! Ei! 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 Olha o xeroi! Ui! Ui! To a sentir! To a sentir! Deixaaa! Rolaou! A marido a gritar! Oh man, eu não ouço, eu não ouço. Capote! Capote, mano! Mamma aí com esse giz. Ei, olha o Mark lá atrás, foi o meu maior rival, ele. Não apareceu. Quatro pontos, mano! Quatro pontos. Mano, que parte é a partir? Tocaste na bola, Mark. Isto é tipo o Félix na seleção, olha ele. Eu sou trol, idiota. Diz você. Eu sou trol, idiota. E eu vou mandar assim. Eu sou a mãe, idiota. Mami? Mami? Sim? 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 Aí vai mais um, diz você. É os mesmos gaios, mas é sempre os mesmos. Exato. Ao meter-nos pronto. Ah é? Se meteres gaios é logo os mesmos? É, porque é casual. Ah, pois. Só troca se algum deles sair, e isso, e metem outros gaios. Estou. E olha o pinga deles. Seiga, para cima deles. Easy. Easy. Eu cruza. Ui, o gol deles. Ai, já não está a trabalhar. Olha, olha esta bola. É tu, Santos. Ai! Ui, vou ter que ir ela. Alguém que é essa merda. NÃO! Ai meu Deus, se não sou eu. Ah! Se não sou eu, vou defender esta bola. Olha o gajo de suporte à espera dela. Vai buscar ela, vai. Vai, vai, corre atrás dela. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ei! Não, não basta. Não basta. Está vindo a série, filho. Está vindo aqui, mano. Ui! Ei, eu ganho da série, mano. Met no 8 para a próxima. E não é de novo, mano. Vai, vai. Ei, puta de mal, cego. Beijos do mal cego. Toda puta, Steve Wander. Ui. Vem, Hugo. Ai, mano. Vem. O Santos. Vem, mais a mortal. Ui, 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 ui. Marco, anda cá. Ei, fugiste. Vamos, vamos, deve pisar o abraço. São todos, mano. Desculpa, desculpa. Sou por cima. Ai, o cacho falhou a volta. Ups. Ups. Quem é? Sou eu. E o Marco? Goal. Goal. Ai, roubou o meu bolso. Ai, desculpa. Fui eu. Ih, mano. Vou defender. Vou defender. Olha o golo. Olha o golo. Ei, que exagero, exagerado. Mano, vai ser golo. Pois vai. Gostei do golo. Que a puto é meu. Foi de quem? Não entendi. Olha o efeito que a bola leva, mano. Ela bate no chão, mas para a baliza, então. Ai, meu Deus. Ei, já me deixaram de mano. Jesus. Ups. 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 Ele acaba de ficar no pontos. Toma lá dois. Ah, merda. Olha aí. A busto. Desde a última live que ele não fala. Tem a busto. Tem a busto. Tem a busto. Tem a busto. Ui, minha. Ui, minha. Bilhete, bilhete. Estás em todas ou só? Não. Eu só tenho a lavar. Ai, eu colo a lavar. Sou a minha. Minha. Jesus Christ. Ai, eu colo a lavar. Açoico. Para quê? A barra. Ele deixou e foi para trás. Açoico. Ai, partiu de todo. Já está. Já está. O que é que me deu o golo de Elsharauma? Simulei que ia defender o arremate dele. Goal. Olha. Eu tentei defender. Eu tentei defender. E não deu. Nice. O que é que fez o zero? Não diz não. Já está à tua frente. Certo. Mas isso é normal. É, sabes o que é que ele diz? Ei, caralho. Upa. Ei, cali, ei, cali. Ui, bom deus. Ui, bom deus. Tá nervoso. Boas, mano. Boas, mano. Vou cortar a bola. Isso é tu. Isso é tu. Ei, gente. Ei, ei, que... Suéco. 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 Tu pousas agentes, mano. Tu pousas agentes. Tu é soz, mano. Não, soz. Não, soz. Não, soz. Suéco, mano. Foda-se. Passa difícil. Caralho, maluco. Estou a jogar por eles agora. Encosta o... Encosta o bolano. Estou a jogar por eles. Fui agora. Foda-se. Foda-se. Oh, oh, oh. Que este é velho? Comba. Pronto, já me tô a foda-se. Ali, ele vai jogar por eles. Foda-se. 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 4-1 vai ficar 5-4. Para nós. Para nós. Abraço. Uuu. Boa todas as voces. Foda-se. Foda-se. tempelizou a wanta. Ainda apς. maluco. Foda-se. Foda-se. Filma-se. Não. Desculpa. Ali, ali Whats Mais. NÃO! Ai amor... NÃO! Não deixe de nada, não deixe de nada que esse gajo está a trolar. Vou jogar para ele. Não estou nada. Vou jogar para você só. Vem! Vem! Vem mano! Vem! Vem! Santos! É sério mano! Eu corto a cagada do Santos e do Hugo Marca. Que cagada mano? Foi de propósito! Ai estamos 3 mano! Estamos 3 mano! Estamos 3 mano! Vamos levar isto a prolongamento. Os 4 para a baliza. Açoe. Vamos ter os 4 cá atrás. Olha o Hugo, dá tudo! O Hugo anda! Vem! Eu não sei! Não vou sair puto! Não vou sair mano! Não vai entrar! Eu não sei daqui puto! Ai! Estou a suar das mãos puto! Também eu! Puta! Anda, escode para a baliza! Anda, escode para a baliza! Eu sou cheio de sol agora! Eu sou a gestão da bola e já vou! Isso! Para a baliza! Isto já vem para a baliza, apetando a bola! Vem! Só o jogo dentro da baliza! Boas! Anda, deixa eu marcar! Deixa eu marcar! Não deixa nada! Ai! Ai! Oh! Ah! Óbvio! Bem! Mais um easy! Vamos contra outros agora! Vamos! Vou levar para a baliza! Não tem piada! Como é que se faz? É voltar para o menu! Tem que sair para o menu! Tem que sair para o menu! Sim! Tis que ir para o menu! Com o menu! Com o menu! Eu me tornei, 4x4! Ei, siga! Torei, siga, siga! Não há, siga! Não há, siga! Uhhh... Oh... Só de 3x3! Era top... Eles e 2x2! Vamos! Vamos para aается, aается! Ordem, o ático, eu não sei! É, sim! O ático, eu não sei! Não há nada! Olha o Raul! E estas b****s como eu! Tem o Raul! Quem quiser apresentar já o trabalho aparece no Afiteatro 2, está bem. Raul de Birra. O Rodrigo disse que quem... Mansois vai apresentar? Vamos. 10 minutinhos está lá. É o Raul? Mano, é o Raul de Seleco! É o Raul! Raul de Seleco, mano! É isso? Será que vai aparecer o Mickey Mouse? Não, velho! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Ei! 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 Estão fortes, caralho! Estes gays jogam 3. E um atrás. É a nossa tática. Ei! Ei, Marco! Por isso vamos jogar nós 4-0. É? É o Sarawi! Como é que é? Alor attack! Gol deles! Oh, shit! Falhou, falhou! Bem, engana corte! Chuto um Bamica! Oh no no no! Siga! Oh no no! Opa! Andamento! Xxxxxx! Sharaawi pro meio! Ui! Boa bola! Ai! Que boa bola! Outro, 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 outro! É minha! É minha! This is mine Ah! UMS! Ah! Bob da build Alguém ganha essa! Ah, cabrou! ele vai fazer esta Vai! Ui, esta é minha! É tua! Não é nada! Iii, que bola! É tua! Tá ai! Tá ai! Tá banho! Foi matarem um pombo, mano! Não, mano! Tu que? A minha e eu caguei! Aham Vietas de caralho Cruza mas é o que eu faço Tentei mano Boi de guarda reds Normal mano, no reds só escravo Quiquei dois Bem Bem Sentiu pressão Vai Hugo Bilhete Hihihi, boa assistência Não Ai meu Deus Vinha cheio de lanço eu Ai falhei, não, coisquei 4-0, vamos dar 2-2 Avança, avança Tenho um Marco 8, eu jogo o Casemiro Minha Que a puta Bora, bora, estou 2, estou 2 no meu lado Aparece no meio, aparece no meio Estou Casemiro, estou Casemiro Estou Casemiro Corta em polinha, minha Minha Vem seco Rony Vem Vem Estou no meio Ui da merda Hugo Isso Outra, outra 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 Alguém Isso Isso, vai sempre, vai sempre Não Saltei torto, saltei torto Calma Calma Espera a linha minha Ui Está tenso este Ui, minha Tá, tá, tá Tá aí o Chegueiro, a dar as call Fazer-me a melhor figura Isso 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 Para o meio Marco, para o meio Marco Que ele faz merda Marco Ai, filho Como Com o carro Ah, com o carro, certo Olha, Fortnite atualizou Vou jogar Fortnite Minha Minha Não Ai, o gajo trollou também Ai, meu Deus Estou na valise Estou na valise Estou atrás Ai, mano, olha esses dois Ai, meu Deus do céu Isto tem que ser 2-2 Isto tem que ser 2-2 Temos que ter sempre o segundo avanço Agora, 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 agora Eu estou atrás Já está Já está Let's go complexos ые ые ure Caraca de Desculpa Isso é minha Jio Não dá, não sei marcar gols. Eu estou a lagar também. Ai meu deus, saí de dar uma cozinada do... Ai ua, nossa, filho. Vem cá. Ficou no meio. Não. Falhou, 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 falhou. Estou a vez, mano. Estou a vez, mano. Estou a vez. Boa bola, boa bola. Há alguém que meteu lá a pressure? Siga a pessoa alta. Tanta área. Ui, deu merda. Segundo guarda-redes, segundo guarda-redes, alguém. Alguém, segundo guarda-redes. Troi número um. Troi número um. Só para cima. Estou a segundo. Uma puta nessa merda. Estou a segundo. Não, preciso primeiro. Mata! 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 Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Oh, sorte, mano. Ais! 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 Amor! 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 Ah, no jogo. o que é o que é joe biden USA a faculdade que é só por ser aqui talibãs! oh fuck! vamos cantar talibãs! vamos levantar ok ui vamos levantá-los vamos levantá-los vai pegar uma bomba no cubo oh noooooooo o fuck o ai já perdemos já sabes que tipo de jogo é este? oi é! E eu não estou aqui agora eu não estou eu não vim ao jogo oi! Os gays que pensam que são os gays estão a jogar contra um gays de Alfeno um de Rio Tinto, um de Vila e um da Trofa o que é que os gays pensam que são? vinha É o Joe Biden Tau Ai ai Peima Wow Estás a 2ndo? Eu estou a 2ndo Eiii já fui 2ndo guarda-redes Cortei Deu? Deu? Ai meu deus 2ndo guarda-redes Outra? Eu sou o pai Nossa mano 3 Está bem Eiii eles estão a cabeçada um com o outro Cuidado Malta Vem sueco Ai que bola de merda Ai Marco Ai o Marco estacionou o carro debaixo da bola Cinco Ai senhor Ei eiii estás ai a fazer piruetas Oh foda essa bola não sai daqui Foda se estava na pista Olha vocês não querem Tirei 5x Eu estava lá na frente Ih mano ele tem 300 pontos Ele tem 300 pontos e não arca o teu golo Vê lá mano 3x Alguém está ai Alguém está ai Pua esquece Do céu tem bom E morreu Sangre de Jesus tem podere Tem podere Sangre de Jesus tem podere Fala de Deus tem vencer Seco É para ti Seco Ui boa simulação Não Não Eu não chego a esta merda Ui cheguei Está safe Mi nombre é Slow Messi Não Esta é para a vós outros Suuuu Ei ou Olha ai olha ai Fiquei sem mala Fiquei sem mala Ei vou ter que jogar na poção alta Eu vou ter que jogar na poção alta Hum, bom cruza Dá mel, dá mel Tá ali? Saída vale NÃO! OHHHHH BODET P***-se Arroma-te Arroma-te Ai caralho Temos que marcar Ai Puta Puta-se Puta do Biden OI! Ai o gajo quase me partiu Ó pô vamos, para cima deles Eu estou com tudo Vou dar cruza, vou dar cruza Já estamos Vamos para o próximo Sué Ai o suéco Oh mano, era para jogares mano, não tínhamos imposto Oh mano Oh mano Bati no posto Não sei, comando lagarto Bati no posto Sabes o que é que isso foi? Isso foi, manda-se uma mensagem e a gaja E a gaja pro meu namorado, f*** Que eu passo OLE OLE Vai Marco Isto ainda dá Coitá OPA 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 O gaj Deu um toquezinho na bola Tu estás a arrumar com eles todos Com o deles Com o deles Ai João Baidu Ai João Baidu Ai carai Ai carai Oi Olho, olho, olho Olho, olho Arrumei com o gajo, arrumei com o gajo Faz gol Para a balice, para a balice Vamo 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 Ainda vai, ainda vai Ainda vai Vidações Olha, olha Olha isto mano Puta, arrumentei com o segundo Ai meu deus Bem Não bem que estás com esse carro Pressão alta Neeeee Sempre em cima deles mano Ah merda Já foi o gol deles mano Já foi o gol deles mano Foi nada Já Fui, foi Aqui é que me tocou mano Ai meu deus Mete essa merda na frente Alho 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 Merda do posto. Que mamãe. Vim lá daria uma merda. Quando é que morreu? Não quiseram jogar vocês. São 10-10. Ah, mas não pode jogar sempre. MT Ready? Mete para o João Santos. Que motivo. Realmente sempre. Eu clico logo, mal sai. Mas não registro. Não é só nada. É com os mesmos. Acho que é o Sardar. É isso. É o Gang Gang. Bem. 7-3 com o Gang Gang Gang. A terra mais perigosa. É deste mapa. E eu tenho um golfinho em cima. O jogo está dando... É, eu vou só ligar para a outra equipa. Não, não. Calma, está tranquilo. É só eco. Só toco. Só toco. Percebido Karma. Opa, vai Marco. Bebe Karma. Bebe Karma. Levei um Kek. Levei Kek. Malta. Isso. Ainda bem que eu estava a segunda guarda redes. Já está. Ah. Não, boi. Atenção a que ele ia estar. Boa bola. Essa caixa sapinha. Eica puta de bola torta. Minha ou seco? Bom dia. Bom dia. É só cruzarem que eu faço. O que eu faço? Faz tu? Faz tu? Faço, olha. Sante? Graças. Isto é minha. Isso é eco. É. Outra vez? Outra vez? Outra vez? Sssh. 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 Ai caralho. OLEEEEEM! Passaste do carro, mano. Passaste do carro, mano. Que puta trolinada. Ah, que puta de trolinada. Ah, que puta de puta. Putsu do Biden. Não! 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 Olha aí, Kis. Olha aí, Kis. Olha aí, Kis. F***. Ui. Ui. Gol. Não, não. Ele é o Cruza. É Cruza, é Cruza. Onde está a virada? Oh, mano. Tu não percebes nada, mano. É a bola vinha para o meio. Vou defender. Vou defender. Vou defender. Ai. Tem lá aqui do céu, mano. Querem mais? O que é que eu quero? O que é que eu faço a mais? O que é que eu faço a mais? Ah, me mete na bola aqui. Mandar contra a parede vale a pena. Não. Eu mandei. Eu fui a cruzamento. Eu fui a cruzamento. Simulei. Simulei. Ai, esses gás são péssimos. Não são. Só que a simulação é fatal. É fatal. É fatal. Ai. Vai. Que eles metem o carro a jeito de dar bloco. E eu falho. E eu falho. Eu, eu acredito. Ai, eu não quero entrar. O que eu vou fazer? Não quero entrar. Eu já marco. Não quero entrar. Eu não quero entrar. Não quero entrar. Não quero entrar. Eu já marco. Nada disso. Se fizeres isso, é capaz. Se fizeres isso, é capaz. Soundes? Fuck! Deixa, deixa... Quando a vida chegava a bola, eu só fui lá em cima porque siga. Fiquei sem boost. Que delay, mano. Mano... Errou, ele vai logo ao Tik Tok. 3 segundos e dá para ir ao Tik Tok. Ela vai bater aqui. Ai, oito caralho. Isto é carinhos de choque, mano. Isto não é rocket. Isto é carinhos de choque. Mano, o Messi sai a jogar. Ninguém é o Soares? Filha da puta. Maltaaa! Sim senhora. Mary... Ele só desapareceu de Maguire. Harry Maguire! Harry Maguire! Jesus! Já tá no Tik Tok. Jota-se, mano, não largou o Tik Tok, mano. Olha! Caralho! Foda-se! Mato do outro! Uuuuuh! Vou me corte, mano! Nossa! Não vamos ganhar um jogo ao estar ali baixo? Vamos ganhar um jogo ao estar ali baixo? Vamos ganhar, mano. Tem um gol. Valô! Ai, Jesus! É que é sempre o preto a marcar. Que qualidade! Cuidado! Olha o Tik Tok! AROUND THE WORLD, AROUND THE WORLD, AROUND THE WORLD! TEM FURIRA! TEM FURIRA! TEM FURIRA! Vai ver? Vai ver? Ih, que apetágo. Pois é, olha. Olha eles a matar o jogo. Anda-se! Não, eles... 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 Vai seco! Ah, boi! Ai, eu baixo. Deixa, deixa, deixa! Ninguém toca! Iiiiiiiiiiii! Fugiu-te ruim! Tens que avisar antes da bola começar a jogar. Ah! Vai que é? Tá tudo? Bem! Daqui a... 6 segundos, deixa a bola. Deixar a bola. Deixar a bola. Deixar a bola. Ai, ai, ai! É, mano! Eu não sou a bola, o... Tch! Oh, mano! Vou te deixar para eles. Falhei! Falhei! Falei! Falei! O Corredos 2 estava lá. Vou cruzar. Isso é cool! Olha o busto... Vai isso, é co! Tem que ser agora, tem que ser agora. Tem que ser agora, mano. Andamark! 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 Chandaou, não é, mano? Ai, que... Ai, ai, ai! 10 segundos! 10 segundos é revinto! Upi! Olha... NÃO! Foda-se! 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 Estamos sempre quase, mano! Peraí, vamos caer. Vamos caer, vamos caer, vamos caer. É o carro, é o carro. É de pronto. É de pronto. Como é que eu mudo o carro? Opções e trocas. Opções. Change o preset. Aí vazaram. Eles ao bocado também vazaram e fomos contra os membros. Pode ser. Ah, se calhar cometeram logo. E acho que é os membros outra vez. Caralho! Abraço. Abraço. Ei, não são os membros, não. Não, não, não. Adrien Costa. Bem, está aqui. É o Adriano. É o Adriano. O ByMark11youtube e o Ei. Ei, girl. E a Samara. Oh, Deus. Olha, a Samara é um bot, não é? Já, 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 já. Ei! Puta! Entra! 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 Olha! Só o Elec Marcos. Mano, traga os árabes. Olha, já não é a Samara. Quem é? Não, não é. É o Brox. É o Broxix. É o Broxix. Não sei se era Samara. É o Bikin. Simulation. Adriano, joga-o, caralho. Está no bolso. Ah, boa, boi. Ah, boi. Fui a dar aquela... E aí que sei! Ah, o Swag pensava que o Mark era a bola! É, 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 é! Eu, nunca fico! Não, me mandaste um cake! Eu! Ah, mano, eu tava no meio do campo! Foi o Hugo, foi a bola! F***! Desculpa, mano! Não, mano, tranquilo! Deixa eu marcar a bola! F***! F***! Mano, me deixei para o Hugo! Aham! F***! 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 Vocês não estão a ouvir o Hugo? Não! Olha, então... O que é o Hugo? Eia, nossa! Olá! Eia, mano, que co... Eia, vou quicar as caixas! Ei, não me gexamei isso! Agora fui! Agora fui! 7-3 com a gang gang gang! Muito bem! Tá bem! Tá bem! Vamos lá! Onde é? 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 Então vai! Então vai! Isso! Sem bruma, filhão! Vai, vai, vai! Nossa! Bruma? F***! Isso! Ah! Pedeu-se! Ah, merda! Ai, o gajo pediu-se contra mim! Deixa eu... Ixi! Opa! Contra-ataque! Ah, minha filha na puta! Vai tudo à frente! Anda, vou quicar alguém! Parece um anis! Ai, mano! O gajo se fodeu-me! Vocês não querem! Ismael é merda! Vem! Gol! Ismael é merda! LALALA! LALALA! F***! É sempre pra um gajo, mano! É sempre pra um gajo, mano! A bola é lava! Não! Não! Ai, mano! Não consegui! Já perdemos! Já perdemos! Não consegui defender isto! Jesus! Acá fomos! A Adriana nasceu! Vamos marcar! Concentra logo! Ah, ninguém vai! Vou lá! Aí eu laguei! Aí eu laguei! Também eu! Tô todo lagado, mano! Também eu! O meu carro tá aos Ss! O jogo tá todo aos selabancos! É, tá bem! Olha, continua! Fogo lá para os gajos! Bem, vou pra cima deles! PING! 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 Olha, eu não me acredito! PING! 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 O que é a agenda boa o meu? Easy ou boi. Ora vou andar a destruir gajos. Como é que era? De cima para baixo. Não diz as regras. É o que é mais da cena. É, é, é. É que eu abraço. Só que é de cima para a diagonal. Olha a escroza. AAAAAAAH! Eu já tava, mano. É lá. Tu viste, tu viste... E aí, já! Olha mano, olha. Ah mano, olha mano. Ai? Olha, olha! Olha, olha! Ui! Ui! Tchim! O meu Santos? Ai ai! Foi, foi, foi. Eu falhava a chegada ao... Eu ia defender a bola do Hugo, putz. Olha. Nossa! Tchim, o meu God. Eu devia ter visto... Outra vez Hugo, com o leis abertas, chuta, bate em minhante. Gol do meu. Já está. Lola a alegria bem no time. Deleu-se. 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 Toma. Aí a bola é lá. A bola é lá, a bola é lá. Pelo deus. Nada. Se não sou eu a dar um carrinho no gajo... Ui. Oh mano, eu estou a dar busto quando eu não tenho busto. Está tudo lagado. Ui, 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 ui. É uia. Mano, o que é que está a passar mano? A bola está mole. Está mole. Como está meu? Meu busto. Não sei a gaita mano. 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 Mano, eu estou a dar busto quando não estou a clicar em lá nenhum. Como 쟝brilha, patreon. Ou não é. Olé. Fumar. Baiulo. 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 BagaIu more... Paralia é dee subir 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 subir... Pegou outra vez? Mano! Que defesa mano! Gufo annat Ai Jesus! Mano queres marcar mais, estás bem? Ihaaaaaa!!! Ai roubeu o mano! Roubeu o, roubeau o, mano A minha defesa Está me offer mik xixi xixi eu tava aí eu tive assiste mano fio que toquei um gajo aqui tem que ganhar 3 hum vamo muito péssico ta muito fácil eee olha mas o crashou e com a melhor defesa do jogo macus DEFENSE DEFENSE PEREQUITO é um gril do saco o saco o saco como você arranjaste o gril mano mano, foi a respira olha, não arranjaste uma grila AAAAHHHHH não não mas você vai jogar uma pila não um um tem que estar sempre a cancelar a votação e a reiniciar sou uma delas i'm getting lit tonight eee 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 um um eee 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 Siga para mim. Estou? De cu? De cu? Vou marcar. Que? 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 Bom corte. Que? É o sueco. Ei, mano. Sueco, peraí. Fala aí. Fala aí. Sueco? O sueco corta a bola, acelera e eu vim contra mim. Outra vez? Outra vez. Olha, Hugo, abraço. Apareceste agora? Apareceu um bug agora. Chegou agora. Queria comer a tua mãe. É complicado. O meu irmão. É exato, mano. É exato. É exato. É exato. Mas as tuas pastas são um gorila. Pensa a saber que nós teus filhos. Opa. Estou? Oh, Santos. Estou. Estás a falar cedo mais. Saco. Que ganha da bola? Ei, este foi o meu menú 7, mano. Chega-me da bola. Foda-se. Que ganha da bola? O que é isso? Que bola pingaba! É pro Grimaldo, vai Grimaldo! Meu Deus, gente que é fernado! É o maninho! Deixa! Tem suéco! Tem o maninho, maninho! O maninho! É minha, maninho! Ui, boa! Boas alturas! Aparece, leve! Cavani? Ai! Eu ganhei pra mim! Peguei um beijinho! Pai, mano! Zlatan Ibrahimovic! Ibrahimovic! Oh, mano, vocês não querem! É que nem eu nem tu! Gol deles agora! Zlatan Ibrahimovic! Icapulpa! Viste isto, gente! Zlatan Ibrahimovic! Zlatan Ibrahimovic! E este jeito está aí de cobertos! Ibrahimovic! Vai dar gol! Vai dar gol! Vai dar gol! Somente cruz! Somente cruz! Ei, 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 ei! Eu me corto! Parecia um chinelo, mano! Ok, vamos! 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 Ei! Alguém? Alguém? Alguém corta isso? Eu corto, eu corto! Iiiiih! Tchhh! Tchhh! Não sei o que é corta! Bolas de Tempo, eu não sei... Não sei! Mano, como o fala, eu dou a cunhete se chega. Aaaaaaah! Bajo! Bajo! Deixe aí! Nah, não sei o que me saia! Um! É pro Grimaldo! Deixe! Oh, mano! Casimiro! Vai, Otavinho! É isso, eu sou o Casimiro. Otavinho! Deixa, Casimiro! Simulation. Ai, mano, vou ser chinelo. Tô sem buste. Tô sem buste. Não! Zlatan, Ibrahimovic. O Casimiro destrói o jogo. Ibrahimovic. Roubei a bola ao Hugo. Casimiro! Oh, mano. Simulation! Cinco gols para o país igual. Lata de Ibrahimovic. Ibrahimovic! Ned Vettan! Vai, Ned Vettan! Oh, mano. Mano, olha esta jogada, mano. Jogamos tanto. Tux! Abraços! Casimiro! Devia marcar-me, mano. E eu só gosto de ter assistência. Eu não gosto de ter cada vez. Olha, alguém que fica atrás. Eu sou o Casimiro. Eu só jogo no meu e-com. O que? Eu sou o Neuer? Não, ele é o Ben Foster. Ben Foster? Cycling GP? Ai! Empurraram o Casimiro! Santos! O Casimiro está a destruir o jogo aqui no meio-cão. Deixa... Salvio! Bem Salvio! Vai aparecer o Lima! Vai aparecer o Lima! LIMA! O ZOM! O ZOM! O ZOM! O Ui! Oui! O Oscar! 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 O ZOM! Ei, ao Sueco, não comento. O Sueco, não toques mais na bola, mano. Eu faço sempre isto, mano. Eu faço sempre isto, mano. Eu faço sempre isto. Eu faço sempre isto. E outro saludo. O ZOM! O ZOM! O ZOM! Foi o que? Marquei o gol da vitória. Quase. Se perderes na vitória, mano. O que costuma ser. Está aí, está aí! AAAAAAAA! Que que cortou, mano? Eu estava de pernas para o A, mano. Fulebra, não fala. Foi ele, mano. Oh, é isso aqui? Estou mas querendo fazer o A, né? Quase. O ZOM! O ZOM! Como é que? Marquei, para o A, mano. O ZOM! O ZOM! Vai! Bora, todos! Son alto, sim. Fila aqui, mano. AAAAAAAA! Marca, marca, marca! IAAAH! Vamos! Boa! Deixe o botão para a porta! Vamos lá! Você está pronto! Vamos lá! Maxi! Tomei! Tomei! Inxá-la! Tomei! 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 Como era aquele vídeo com? Vai tomar ciririca! Vai tomar ciririca para mim, bate! ATE! Eu sou o Evan Nilsson. Caralho, é o Cirureca? Peima! Ele parecia bem como um gajo de Rio de Janeiro. É a Cirureca! Olha, tu é um sueco! Oh mano, cortei a bola, mano! Então deixa-se... Vai, Hugo! Vai, Hugo! El Charaoui! Espera, se temos o El Charaoui... É, eu não quero fazer pra isso. Ai meu Deus, o que é que a bola passou ai? Hugo, vai não se dedica a bola por conta. Não bate nada, não gosto disso. A Cirureca! Oh mano! Ai pai! Mami! Sim! 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 Quem é o Rui Patricio? É o Tolly Crocs. Apareceu o Tolly Crocs. Eu sou o Pep. É só o pau? Baixada ao pau. És o Pep? Não posso ser o Pep. Eu tenho que ser o melhor jogador do mundo. Sou o Otávio. Então penetras a cabeça toda em mim. Digas que és o Modric. Sou o Otávio. Deixa no Otávio! Deixa no Otávio! Deixa no Otávio! Deixa no Otávio! Deixa no Otávio mano! Como é que com a bola vais meter aqui o nariz mano? Opa! É isso! Estão a fazer de mim. Uma bola lá mano. Eu possume o meu baileiro preferindo! DNF! Acabei dehar... Também meia- Um nickname. E olha. Mas chegamos. Meu nome é AnaMO e Nielsen! Bebe! Parado? É só cruzar, hein? Não tenho Ed! Entendido desse! Rua! Eu não quero quebrou Ui Ui Não querem, não querem, não querem Não querem Ui 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 Não tenho boost Ok, Marco pela ampla Deixa comigo Que puta Eu corto Ai Penda Estrada O meu filho vai no ar, ah De repente fica tudo peimado O meu filho vai no ar, ah Melocotona Sou molecotona com este carro Pega melocotona Raul Rosalia Hum Eu posso já guardar O que é isso? Achei! Ele não está olhando bom, rap. Tuques! Fica com a polícia! Tudo, tudo, tudo! Quero ver! A luz! A marca! Quem vai? Vai, cheque! O corpo estacionaram a bola! Bem! Não fiques com esse boost! Oh, mano! Eu gosto de apanhar a boost! E apanhas o outro! É isso o eco! Oh, mano! Estou, estou, estou! Fala aí, fala aí, fala! Aí, no meio! Olha! É isso o eco! Caraca! Mais uma do cavio! Que cruza! Pring! Que cruza! Agora! Para trás também chega! Nossa, deixa deixa Duas O sueco vinha do outro lado da baliza e disse deixa deixa Iías meter aí de baliza mano Aaaahhh! Pum- imagined Sai, Hugo, na frente! Foda se agora vem booo, mano No parece Rivero lá e que vai sober o cara o zero to a calado e nisso cap que eu saíiday sozinha I Foda no Tô da rua ören É só isso Tô da golo Que Sexblades Man like ball Quem é que estou contra mim? Tô malhata Eu saio meus torsos Tô malhata Hehehe, Messi? Man shot Messi, 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 Messi Messi, Messi, Messi Ai meu deus Meta na frente Meta na frente Tô na frente Joga, joga Eu dou jeitinho Tá aí, tá aí Tá aí Mas a gente é só ficar pra ver lá Aí mano, o sué que tá a jogar outro jogo Aí está, mano Aí eu me faço nada O sué que tá a jogar outro jogo, mano Caga disso É minha, é minha Pum Soitou no pássaro aqui à volta O pássaro é eu E eu tu me dá Vai às compras, sué que Estás a fumar ricos, não estás Estás a fumar ricos Já fumou para três dias seguintes, mano Segunda luta G buoy Não sei seu mentiroso G G Fim Se entrega pra mim Hoje eu vou trair A minha namorada Mami E este mape meu mano Então vai mano Vai 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 Malvadona Senta malvadona Mas o mapa não é igual Ei, eu estou a mapa no input Ai, não bico o carro para aqui Mas... Há mapas mais pequenos Não 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 é normal Não é normal Ei, lag Legal A puta de lag filho Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Para caso também eu laguei Aí era se andares um bocadinho Laguei Estacionei Mas a embreagem é mais rápido Não é Foda-se A embreagem Clube custou? Ah, biii Biii Aiuuuu É só fazer em gol Iuuuuu Iuuu 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 Estou a tomar Sempre a sério E o que? Vias para nós vamos jogar a sério Estou a jogar a sério Estou a jogar a sério Estás a jogar por eles então? Estou a jogar por eles então? Sim, sim, sim Vocês não me passam a bola? Estão 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 a bola? Não, mas o que é? É aquele gordo que estás a bola? Dá a baliza A bola é minha e ninguém joga Não é minha e ninguém joga Jogas muito? Não jogas Essa só saca a bala... Não estarei a bola Está a bola Que masque a frenezfal, vingo Ai noooo Vão consso Vamo sueco Ele da puta Sueco Que carnalho maluco Hum? Que que eu fiz agora? existe, simplesmente Dá tres Ok are we five este jogo Euuu Normal O Hugo não chegou aos sem pontos Desde que começamos a jogar Queeeyes É um jogo que nem apareceu, desculpa. O que é? Aparece sempre. Fala sempre golo. Fala sempre golo. Tem que ser na nossa. Tem que ser na nossa. Tem que ser na nossa. Tem feito sempre golo. Claro, tem que ser na nossa outra vez. Fala de surdo. Tem progas. Tem as provas. Também tem as provas que tem que eu to provar aqui. Simulação, simulação. Olha aí. Olha aí. Pronto. Pronto. É sim, é sim. Foi eu que tola a bola. Descantos. 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 Des Limited. Desce. Formando da fora. Neste da fora da fora. Descantos. Descantos. Isso só se não foralhamos 11th. Para mais contra compensações. Am threat sim. Usarão é uma imagem. Tem uma vez que já huam que folga? O que você vai? Ah, não! Marco! Marco! Ix! Oh, mano! Eu sou prontinho, mano! Olha isso, mano! Se mettono eles aqui... Eu tento aí... Eu não vou... Eu não vou andar aqui, mano... No! Eu sou assim, cara... Oh, mano... Vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos! Não! Ai! Matem! Matem lá em cima, malta! Calma! Vai, sueco! Foda-se! Descarada, meu! Foda-se! Descarada, meu! Foda-se! Descarada, meu! Foda-se! Descarada, meu! Oh, velho! Mata-te em pó, boa, foi! Foda-se! Foda-se! Eu não sei se eles não defenderam... Não, mano! Eu mandei ao post, mano! É, foi ao poste! Eu mandei ao poste! Ele não vai ter que ir ali que sai fora, mano! Ah, mas... Não, mano! Batei no poste! Ah, mano, esses gays apanham sempre essas bolas aí, mano! Ah, mesmo? Vai! Não é só uma monta! Sai daqui, ou? E aí, mano! E aí, mano! Vocês estão a jogar o quê, mano? Não! Pinky-pong, mano! Pinky-pong, mano! Tênis de mesa! Bossia? Brot, você joga em ping-pong, brot! Joga um polo, mano! Nesse gays joga um polo! Pro-prof, eles jogam polo com o nosso prof, ó! Ralph Lauren! Pinky, let's go! Vai, Salome! Vai, Bolls! Já está! Já está! Já está! Já está! Sui! Que jogada, mano! Foda-se! Não, sem! A única jogada... A única jogada que só é que não toca anda a bola! A minha ponta são acima de zens, se achou? E aí, eu vou estar na live! 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 Ai, ai, ai! Oi, filho! Ah, mãe, vocês estão a jogar o marketing aqui! O que é? O que é? O que é? Mãe, eu tô aqui! Aê! Olha! Eu tô aqui... Tá... Está ali, né? Ai, ai, ai! Tenho no leque... O que está agora? Ahn? Eu quero dar uma cancola, hein! Ahn? Ah! 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 É não вроде bem, Rafa! Ah, mas é sempre um attempting, mano! breaking! Vamos jogar agora, por favor, mano. Vamos jogar. Jogar? Ok. É, 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 é. Agora só que... Guarda redes. Ok. Pé que joga deste lado agora, com outra baliza. Tirei da boca Hugo. Não sofri nenhum gol. Olha, não vou tocar na boca quando estiver perto da nossa baliza. Está-se mesmo. É para defender? É para defender. Olha, daqui de onde eu estou não deixo mais. Estou com o deu agora bem disposto. Olha, por que é que não está a dar não? Não sei. Eu já pergunto. O suéco está a expectating. Hum? Como? Não, está a ver o jogo, mano. Não estás a jogar? Suéco. É como é que você não está a saber? É um beijinho. É um beijinho. Eu já sei. Não, eu já sei. Tanto não. Tanto beijinho não. Como nem fica com as orelhas molhadas, amor. Como é que você está a expectating? Não dá? Mano, o Rocket bugou. Não deu. Sim. Só que eu não deixei, senão... É... É casual. É casual. É? Começou a jogar logo. É porque entrou um bot. Agora eu quero jogar quatro. Acho que é um... Não, agora é um menino. Não, agora é um menino. Não, agora é um menino. É um menino. É um menino. Não, agora é um menino. Não. Não, agora é um menino. Não, agora é um menino. Eu vou com um carro. Eu vou com um carro. Eu vou com um carro. Não gostas que a minha te lamba ou nada? Que é este? Ahn? Aba eu também não curto, quer dizer? eu não, nela landa o que foi feio? Você foi? Eu comando? Você foi embora? Embora, não? Acha não, não? Caralho! E guarda? Um bom pardinha Um bom pardinha Um bom pardinha Só que são 4,40 E... E um pardinha E... Atenta! Atenta nas horas. Só entraste aqui um quarto. Olha, são os meus, mano! Pronto. Só para dizer que eu agora tenho um carro todo do XPTO. Por isso... Já estou com uma cagulhos. Ui... Tá aí, Santos, por favor. Estou longe, mano. Marcas? Marcos! 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 Oh, redes, está caladinho, tu. Oh, foda-se. Está a mandar vir do outro lado do campo. Marcos, toma uma assistência agora. Está bem, olha. Tu tens zero pontos. Oh, boi. E tu? Quanto tens? Dez, mano? Mais guarda-redes para o fim do jogo. Ui... Não é tu, né? Isso é bom. Sou guarda-redes. É sinal que não deixaram a bola aqui. É sinal que estamos a jogar muito e a bola nos chega aí. Ué. Pimba, já quiquei um gajo. Dois. Ai, bem. Ai, bem. Podem fazer gol. Vai buscar lá então. É no Santos, é. É isso. É inenou-se isso. É no Santos que eu sei. Já era. Já era. Já era os outros. Sato, já era o futuro. Certo. É isso. É bom. É virar, mano. É bom jogo. Temos todos mais pinga do que tu pômes. Não tens vergonha? Iiiiih. Oh, isso é normal. É, é. Não pagam net? Ah, não. Ah, joga. É para o sué que jogar, mano. É para o sué que jogar, mano. Para ter punos. Não tens pessoas a jogar. Não tens pessoas a jogar. Não tens pessoas a jogar. É só vocês. Uma. Que assistência. Que assistência. Vem, puto. Estás quase a chegar ao cheiro. Sem sair do meio campo. Estás aí ao balado. Como é que me sois do meio campo? Não. Foi buscar o bolso. Foi aí para trás. Foi aí para trás. Não, não. Passaste. Saco, saco. Só fico na baliza. Ah, não sai. Sué que? Só que está na baliza. É para ver que você vira? Nada. Nada. Só sair no contra-ataque. Só sair no contra-ataque. Ah, ok. Também tudo. Eu vou até ver dentro lá. Precisa é de um ponto a lança fixe. É uma verdade que não tem time aqui. O direitinho. Acho que o problema é... Um vez é só. Está alguém a jogar? Está alguém a jogar? Mas que é... Olvos. Mataram os irmãos mais novos a jogar agora? Não. Não é que se diga. Pô, ganham 20 jogos 2-1. E agora sim. Agora sim. Só dá tempo de ir buscar, não? Se quer roubo. Olha. Olha. Vou roubar essa bola. Com licença. Com licença. Ah, merda. 4'45. Oh, mano. Aí, o Marco não quer. Partiu de todo. Já está um botão. E o próximo? Está o Yuri, mano. Olha lá o Yuri. E aí? Pode ser. Pode ser, pode. Não. Passa. Passa. Passa, mano. É ele. Passado no cerco. É, vem jogar agora. Eu sou eco. Obrigado. Está o Marco. Arruma-te, Marco. Foda-se. Opa. Eu sou eco. Saio. Nem sou redes, tenho que sair. Yikes. Não sou avançada, tenho as distinças. Nem sou avançada, tenho as distinças. Tch. 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 Passa, 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 Marco. Tch. Toma. Oh, merda. Ah, me toquei na bola. Ah, me toquei na bola. Vem embora. Vai para a frente. Que isso, mano. Ah, me acaba bem. Ai, puta, marico esporno da parede. Ok, vamos jogar para trás, também se joga, é isso mesmo? Dá, dá, dá. Ah, na santa, deixa cair. E isso, vai. Marcos! Marcos! Vamos! Vamos! Também mandava o Yuri em 1x1. Coitado do Yuri. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho Marcos! O que é que vai arranjar aquela parede? Falamos com o Vininho que ele vai arranjar a dele. Tá bom? Tá bom? Vem! Vem! Caralho Marcos! Vem! 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 Só fazer! Puro e fácil! Ah, eu ia roubar! Ahahahah! 2 bots! Que assim não tem? Ascentes! Olha ela roumou um! Corpo gosla! Carga do ombro! Ah! Quase matado! Quase matado! Ah! Olha a bola! Boa corte! Boa corte! Ganda Yuri! Ganda Yuri! Fecha! Marquei para muito brilhar! Ficou! Ahahahah! Ficou! Ficou! Não existe! Ganda Yuri! Ganda Yuri! Ganda Scentes! Vamos lá! Vai marcar Scentes! Basta Lugas! Oh, Lugas! Batei não! Vai vai vai! Ui! Uii! Vem cara! Bessie! 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 Puta! Eu tenho 4 à volta dele! O que é isso? O que é isso? 7-0, manda-lhe já com quem? Com o Brasil. É uma ideia de dois votos. Só dá votos aqui na área. Ah, ninguém tem 100 pontos na equipa deles. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ai, ai. Caraca, vai virar a lei. Vai, Marcos. Sim, vai. Não, não, não. Caralho, vai. Vai assemble isso, vai tudo. Deixa eu marcar um. Não, não. Não, não, caralho. Não já havia tudo descartado pra nada. Vamos! E o de mim? O que é isso? É pra me arrede outra vez? Ou é pra me arrede outra vez? É pra me arrede outra vez? Vem embora. vim embora. Não! Não! Freio! Não! Vim embora. Pus! Oh. Menor. 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 Melor. Que eu esquece de ser pedido isso. Pus! Seu difícil de eu ter que ir lá fora, só assim. Foda-se. Caralho. Caralho. Não, mas... Ah, dois dois nows. No. E eu tenho que ir pra playstation junto do meu gatão morto, tá. Fica que eu não dá pra mim, meu. Fica que eu não tenho pra mim. Não tenho nada, não tenho que ser coisa. Estar respeito. Eu não disse que não sofriamos nenhum, sofriamos nenhum. Depois já correm a tomar, já sabem o que é que vem ainda já. Vamos perder este. Eu fico na valência. Estamos já com o Manuel. Olha, foi embora o Manuel. Senhor Manuel. Senhor Manuel. Um passo. Caralho, esta carrinha manda cada puta. Meu Deus, meu Deus. Ei! Foi o voto, mano. Não é voto, não é voto. Ah, não? Não, não. Eu sei que fosse. Não é voto. Não é voto. Só fazer, hein? Só fazer, hein? Hum, hum, hum. Vamos cruzar, vamos cruzar. Ah! Errou! 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 Derna bala pra caralho! É isso! Olha pra isso! O meu deus! Nada, nada. Nem ti, bacista. Nem e eu que nem tudo na frente. Ah, calma! Errou-te. 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 Pegar. Passaram todos. Ui, estamos a jogar contra o Marco. Fiz todos. Eica puta! Já tava parado, mano. Foda-se! Foda-se! Com todas ao mesmo sitio. Se queria! Fecha. Marco vai. Ai o gajo fodeu-me! Fui virado. Va, ta. Estou meio pontazenta. Diverso, sinto. Estou segundo ponto. Ich euo! Na, na... Nichts! Ok. O que eu estou a fazer? É o que eu estou a fazer. Foda-se. Ai. Ai saco. Oh mano, estou de lá para o outro a fazer. A bola não vem? Ui, se ela vem agora, marcou. Foda-se mano. Eu vou deixar para ti, anda, anda, nasa. Oh mano, tu te cortas. Já mete nasa mano. Isto é um elogio. Já viste a música que eu fiz? Estes ganhando a chouriço? Hã? Hã? Skrrr. Vou roubar a bola Marco. Olha ai. Não, não, não. Ui. Bem. Ai. Isso é fácil. Skrrrrr. Foda-se. Quantos remates a Abliza que eu já fiz mano? É 50. Foda-se. Esse gajo só alguma vez marca mano. Foda-se. Mano, não é contiguado. Foda-se. 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 Ele foi logo ver a pontuação e ele estava a suar já e ele... Foda-se. 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 Não. 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 Então vou fazer Skrrr o jogo todo. Fiu. Vai chorar na fita. Skrrr. Ui. OI! 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 Atrapa! OI! Fala agora! Jesus! Mano! Coisa linda! Nossa que efeito! 83 miles per hour! Vem se defendem. Vem cá no que eu vou causar. Vem se pude. Vem se pude. Vem se pude. Sai Swag! Rindo! Oh, mano! Sai Swag! Olha pra isso que cruza, mano! Não sabe nada, mano! Rola uma Ju! Sai Swag! Trava! Vamos jogar contra Stormi, mano! Olha o gol! Stormi! Uuuu! Uuuu! Vamos esperar aí, sim! Ah! Oh, não! Viram isto? Olha aí! Ah! Vamos aos 10, ou não? 10! Sofremos, temos que ir a outro! Estás a fazer Home? Opa! Uuuu! Haha! Ficará Messi, Messi! Até me engana, velho! Até me engana! Até me engana!